A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Pode voltar, bora com ela, Diziano Se compreende Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Pode voltar, bora com ela, Diziano Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Pode voltar, bora com ela, Diziano Se compreende Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Pode voltar, bora com ela, Diziano Se compreende Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor A novela das nove acabou Já deu, não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais, me diga, sinto amor Eu não aguento mais, me diga, sinto amor Eu não aguento mais, me diga A novela das nove acabou